Minha filha, bora logo tirar essa dúvida, esse carro de consciência da cabeça, porque não tá dando não, minha filha. 5 horas da manhã eu já tava de pé pra fazer esse teste de gravidez. Comprei ontem à noite, gente, decidi guardar, né, pra fazer só hoje bem cedo. E é isso, mulher. Aí eu já fui aí abrindo, né, o teste, né, já tava tão nervosa, gente, tão ansiosa. Porque de tanto eu ouvi, né, de me chamar de barriga grande, disso, daquilo. Eu acho que eu tô quase com a gravidez psicológica, não sei, gente. Pra mim, até já me mexendo na minha barriga. Mas, enfim, já tava aí ansiosa, nervosa, toda suada, não sabia o que fazer. Até que eu descobri, gente, que eu tinha colocado o teste errado dentro do lado errado do teste. Desde tão nervosa que eu tava, eu coloquei o lado errado do teste dentro da urina. Então, não deu certo, gente. Aí, como ainda é muito cedo, né, não tem como comprar outro na farmácia. Mas daqui a pouco, né, eu vou ali comprar outro teste, né, conforme mais tarde. Assim, a farmácia daqui abre sete horas, né. Aí, enquanto isso, eu vim, né, lavando esse multidão de roupa e preocupar a mulher. Pensando, meu Deus do céu, será que eu tô grávida? Será que eu não tô grávida? Né, que enjoo é esse? Que mal está esse? Essa barriga grande? Não sei o quê. Mas eu acho mesmo que é só por causa do remédio que eu troquei, né, que eu fiquei assim. Mas, né, gente, é sempre bom a gente tirar dúvidas pra ficar com a consciência 100% tranquila, né, mulher? Porque misericórdia. Eu não imagino, né, num tempo desse, né, eu com quase 40 anos, já ser mãe ainda de 4 meninos, 4 crianças, né. Não imagino, não tá nos meus planos. Mas, mulher, se estiver no plano de Deus, eis-me aqui, né, gente? Eis-me aqui pra mais essa missão. É porque ser mãe, gente, é uma missão, né, e daí eu já fui separando as roupas, né, muita roupa suja, gente. Vocês viram que essa semana eu já lavei roupa, mulher, e ainda tem roupa suja, o tanto de roupa suja que acumulou, minha irmã de Deus. Mas também porque tem aquelas roupas lá que estavam no cupim, aí eu tirei tudo pra lavar, né, minha gente. Aí é isso. Aí, coloquei, eu fui colocando aí água, né, um tanquinho, e sabão, água sanitária. Eu vou começar pela roupa das crianças, que eu percebi, né, que tem bastante roupa delas. Só que é assim, gente, eu vou colocar pra saboar no tanquinho a roupa delas, e eu vou enxaguar a roupa dela na mão. É que eu lavei tudo na mão, né, mas hoje eu vou enxaguar no tanquinho, só enxaguar na mão. E depois eu vou usar essa mesma água aí, que eu vou enxaguar a roupa dela, pra me lavar as minhas também, tá bom? Minhas do meu marido também. E aí já fui colocando, tô colocando mais água, gente, porque eu percebi que tava muita pouca água pra quantidade de roupa que tinha suja as meninas, né, mulher? Tinha muita, muita roupa, como vocês estão vendo aí? Olha aí a arrumação. Mesma criança suja muita roupa. Então, é isso, mulher. Bora pra mais um vídeo, né, seja bem-vinda. Se você não me conhece, meu nome é Leila, moro no Ceará, no interior do interior do Ceará, na roça, gente. Eu sou mãe de três meninas. Grava aqui a minha realidade pro YouTube, né, tenho marido, sou casada. Há quase 16 anos. Se você gosta desse tipo de vídeo, né, de rotina de casa, de vida real, já chega se inscrevendo, deixando like, compartilhando e comentando bastante sobre esse vídeo. E aí, gente, já terminou aí o ciclo de lavagem aí das roupas das crianças, e eu já tô tirando, né, do vara aí do tanquinho, pra me enxaguar ali na mão, mulher. Lá na pia, na mão, né? Mas eu tô tirando, gente, tava bastante suja a roupinha dela, viu, pra criança que não faz nada no trabalho e tal. Tava bem sujinha. Mas, enfim, aí eu peguei, mas mesmo assim, mulher, eu aproveitei a mesma água, né, vamos aproveitar e economizar sabão, que sabão tá caro, misericórdia. E já joguei as minhas roupas no meu marido aí pra ensabar aqui, também tinha bastante, mulher, misericórdia. Eu fiquei assim, pasmada com minha menina. Essas semanas eu lavei roupa aí, mas aí eu peguei mais outro bocado, tava lá, e já joguei mais. Aí vou jogar mais sabão, né, mulher, porque senão não vai dar pra ensabar. Aí já tampei aí, eu tô aqui, e bora enxaguar essas roupas na mão, mulher. Bora pra essa saga, minha irmã. Misericórdia, a pia tá aí suja, mas não é suja assim, né, gente? É porque naquele dia que eu pintei meu cabelo, eu pintei aqui fora. Daí ficou manchada, eu já enfreguei, gente. Não largou, mas com o tempo eu creio que larga, porque dos azeite também já ficou manchada. E com o tempo eu fui lavando, elas foram largando, entendeu? Então é isso, mulher. E com o tempo eu fui lavando. 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 Tchau, tchau Tchau It's you and I 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 It's you and I